Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre todos os livros que eu li em março. Em março eu li 13 livros, um foi um e-book e dois livros foram da biblioteca. Os restantes são livros físicos meus que estão aqui para eu vos mostrar. O primeiro livro que eu acabei em março, eu este comecei em fevereiro, mas só acabei este mês, foi First Down, da Grace Riley. Este livro é um sports romance de futebol americano e eu dei-lhe 4 estrelas. Eu gostei, eu agora estou a ler o segundo e gostei muito mais deste do que estou a gostar do segundo. Tem smut, smut são cenas sexuais para quem não sabe. Mas, desculpem, hoje o meu cérebro está a dar uns quantos nós. Mas pronto, este também teve... já não sei o que é que eu estava a dizer. Este livro é sobre o James e a Bex. O James é um jogador de futebol americano e a Bex é estudante e vai dar aulas. Eu sinto que se calhar já falei sobre este livro. Tenho de ver o meu vídeo anterior, mas pronto, não interessa, eu vou falar outra vez. Vai-lhe dar explicações para ele conseguir manter a média. Eu tinha um bocado medo que fosse um bocado The Deal, The L. Kennedy, mas em futebol americano. E imaginem, apesar de ser o mesmo tema, não deixa de ser interessante. Ah, eu já sei porque é que eu acho que já falei deste livro. É porque eu fiz um vídeo a ler este livro, ok? Achei interessante à mesma. Já foi feito. Já. Mas eu gostei. E, tipo, recomendo à mesma. O segundo, já não sei bem, mas será a história para o próximo mês, não é? Ah, e ela é fotógrafa. E eu achei isso mesmo incrível porque eu também gosto de fotografia e vídeo e assim. E, então, gostei bem de ver e ver a evolução dela de estar num curso que não gostava para fazer alguma coisa que realmente gostava. Quer dizer, não é estar num curso, é, tipo, ter um plano para o futuro e depois ter mudado de ideias e fazer, seguir realmente os sonhos dela. O segundo livro que eu li foi Vicariously, da Megan Pringle. É um romance de hockey. Eu adorei este livro. Mais uma vez, já foi feito. Já. Porque lá está, é um romance de hockey. Contudo, o plot twist no final deste livro, eu nunca tinha visto. E eu fiquei de queijo caído. Tipo, eu sem querer li a última página e eu fiquei, tipo, eu espero que isto não seja aquilo que eu estou a pensar. Mas foi aquilo que eu estava a pensar. Senti-me completamente traída. Mas adorei. Esta história é sobre a Hazel e o Campbell. E ela é um jogador de hockey. Ela, mais uma vez, é uma aluna na faculdade dele. E gosta de ler. Escreve livros. Ela. E eu adorei isso porque eu também gosto muito de ler, não é? E identifiquei-me com ela nesse aspecto. A melhor amiga dela fez-me querer atirar o livro contra a parede, tipo, 500 vezes porque eu odeio a melhor amiga dela. Odeio. Este livro fez-me sentir imensa coisa. Dei-lhe... Não sei se foi 4, se foi 5 estrelas. Vou verificar. Foi 4, foi 4 estrelas. Dei-lhe 4 estrelas. Depois li a novela da trilogia do Príncipe Cruel, que é 1.5, que é o da Lost Sisters. Também já fiz um vídeo. Aliás, estes livros todos que aqui estão, acho que foram todos para vídeos, mas pronto. Esta novela, basicamente, é o Príncipe Cruel, contado do ponto de vista da Tarin. Eu não amei. Dei-lhe 3 estrelas porque não foi mau, mas também não achei necessário. Fez com que eu deixasse de achar a Tarin tão louca. Contudo, tipo, se vocês não quiserem ler, não é obrigatório lerem, porque não faz muita diferença na história. Eu acho que saltei aqui um livro, mas pronto. Antes de ler The Lost Sisters, li Nova Iorque num minuto, que é um romance, tipo, basicamente... Eu já não lembro os nomes das personagens principais, mas basicamente, tipo, ela é despedida no primeiro dia do livro, e depois ela vai para o metro e o vestido dela fica preso na porta do metro e rasga-se e depois está lá um rapaz no metro que lhe dá o casaco e alguém filma e mete na internet e até eles ficam, tipo, ganhando a casal sensação e eles não são um casal. E a história desenrola-se a partir daí. Eu dei 3 estrelas a este livro. Se não dei, devia ter dado. Porque eu já nem me lembro do nome das personagens. Mas imaginem, se vocês gostarem de romances, foi fofo. Acho que se gostarem de romances vão gostar deste, mas, mais uma vez, romance não é bem... Aquilo que eu escolho para ler no meu dia-a-dia. Portanto, eu achei um bocado cringe, mas... Vocês vão gostar se gostam de romances. Depois, então, li O Rei Perverso. Este livro é o segundo livro na trilogia do Príncipe Cruel. Já está um vídeo sobre ele aqui no canal. Eu adorei Dei 5 Estrelas. É o meu livro preferido da trilogia. E... Eu fiquei, tipo, chocadíssima com tudo o que aconteceu. O que aconteceu... Desculpem, estranho-me ler as minhas anotações. De alguma maneira, eu não estava à espera daquilo que aconteceu, apesar de eu ter levado imensos spoilers deste livro. Mas, para mim, este é o melhor da trilogia. E eu recomendo esta trilogia tanto. Tipo, por favor, leiam. E depois, como é óbvio, li A Rainha do Nada. Também está no vídeo aqui no canal. Eu acho que lhe dei... 4 Estrelas, não tenho a certeza. Eu gostei. Por ordem, eu diria que estava, tipo, O Rei Perverso, A Rainha do Nada e depois O Príncipe Cruel. Mas acho que senti que houve algumas coisas. Este livro é o maior deles. Mas, mesmo assim, eu senti um bocado apressado. Mas eu compreendo que seja, porque é o fim de uma trilogia. Portanto, não julgo. Mas há coisas que eu gostava de ter saboreado mais. E houve aqui outras que eu achei um bocado previsíveis. Mas também podia ser por eu já estar na história. Tipo, há 3 livros e nós começamos a nos habituar aos plot twists de uma escritora, não é? Mas recomendo ela mesmo. Esta trilogia, tipo, é incrível. Recomendo a trilogia toda. Depois, li Dá-lhe Vais Preciosas, da Daniel Steele. Eu estava tão entusiasmada para este livro e fiquei muito desledida. Eu acho que lhe dei duas estrelas. Se não dei, devia ter dado. É outro desses casos. Este livro fala sobre uma família que o pai morre e, em testamento, ele nunca foi um bom pai. E, então, ele, no testamento dele, tenta... Não é bem corrigir as coisas, mas fazer algum bem pelas filhas e pelas mulheres. E, imagina, isto tinha tudo para ser uma história incrível, um plot incrível. Mas eu achei um bocado medíocre. O plot em si estava à espera de mais. Estava à espera que o testamento fosse uma coisa mais mind-blowing do que aquilo que foi. Foi fofo. Foi. Quando tudo está escrito na terceira pessoa, eu não gosto de escrever na terceira pessoa. Tipo, para eu gostar da escrita na terceira pessoa, o livro tem de ser um plot mesmo muito bom. E teve demasiado da descrição para o meu gosto. Mas... Eu já disse isto às minhas amigas. Eu não sei se já disse isto no vídeo em que li este livro. Mas... Eu vejo totalmente a minha mãe a gostar deste livro. Percebem? Porque a minha mãe gosta de livros com descrição. Gosta de livros escritos na terceira pessoa. Eu não amei. Mas consigo ver outras pessoas a gostarem do livro. Eu acho que também ia com expectativas muito altas. Porque o único outro livro da Daniel Steele que eu tinha lido foi o Pegasus. E eu adorei este livro. Dei-lhe 5 estrelas. E este livro não me fez sentir nada. Depois, li O Apartamento em Paris, da Lucy Foley. Finalmente, eu já queria ler este livro há imenso, imenso tempo. É sobre a Jess. E a Jess vai para a casa do irmão em Paris. Mas quando lá chega, o irmão não está em casa dele. O irmão desapareceu. Nem não lhe atende o telemóvel. Ela não sabe o que é que se passa. E quando ela tenta falar com os habitantes do prédio do irmão, eles não são muito receptivos a falarem com ela. E então, ela vai à procura do irmão. Este livro fez-me desconfiar de todas as personagens. Mas quando eu vos digo todas, é tipo, todas. Até as boas personagens, eu ficava tipo, tu és suspeito. Tu fizeste alguma coisa. E depois, no fim, não foi nada daquilo que eu achava. Eu gostei muito da escrita. Há quem ache que o início é lento. Eu não achei. Já li thrillers com inícios... Ouviram a minha barriga? Espero que não tenham ouvido a minha barriga. Já li thrillers com inícios muito mais lentos que estes. Mas eu li imensos thrillers. Portanto, já. Eu não achei nada lento. Este livro agarrou-me desde a primeira página. Eu não estava à espera que começasse da maneira que começou. Não estava à espera que acabasse da maneira que acabou. E eu recomendo-vos imenso este livro. Toda a gente diz que este livro não é o melhor da Lucy Foley. E se este não é o melhor, tipo, eu tenho mesmo de ler os outros. Porque eu achei este livro absolutamente incrível. Dei-lhe 4,5 estrelas. Porque... Eu tirei meia estrela porque fiquei um bocado... Meia. Porque fiquei um bocado desiludida com o fim. No sentido em que estava à espera demais devido ao livro ter sido tão bom. Percebem? Se calhar não percebem. Se calhar eu também não me sei fazer explicar. Mas recomendo imenso este livro. Depois, li um livro que eu nunca leria... Ou melhor, eu nunca compraria para mim. Foi o Pança de Burro, da Andrea Abreu. Este livro é uma crítica social às Canárias. E... Por causa da pobreza. É passado em 2005. Mas... Eu já falei sobre este livro muito no meu TikTok. Falei também no vídeo em que eu o li. Eu acredito que isto ainda seja a realidade de muita gente. E este livro deixou-me tão revoltada. Tipo, a maneira como está escrito tocou no fundo do meu coração. Porque isto é contado do ponto de vista de uma criança. E as coisas que lhe acontecem são coisas horríveis. Que tipo... Sei lá... Se fosse eu, os meus pais chegavam-se ao pé de mim e diziam-me isto não é normal. Tipo, esta pessoa não devia ter feito isso. Não é normal de sentir-se assim. E ela não teve ninguém que fizesse isso por ela. Percebem? E deixou-me tão revoltada. E eu só queria, tipo, dar um abracinho à personagem... À narradora. E pensar que isto é a realidade de muitas pessoas... Pá, deixa-me mesmo triste. Eu aconselho-vos mesmo muito a lerem. Porque acho que é um choque de realidade que eu precisava de levar. Mas... Pronto. Tem uma linguagem um bocado brasileira. Um bocado porca. Um bocado forte. E... Às vezes eu ficava, tipo... Mas... Foi muito necessário. E isso fez com que a minha experiência de leitura com este livro fosse a experiência que fosse. Eu dei 4 estrelas. Por causa da linguagem forte. Porque eu acho que não é um livro para toda a gente. Portanto, procurem trigger warnings antes de o lerem. Li... Precisava de um livro, assim, um bocado mais... Só para relaxar. Então, li final da Stephanie Garber, que é o último livro na trilogia de Caraval. Eu dei 5 estrelas a este livro. Porque é o fim da trilogia, pronto. E eu acho que... Eu tive um bocado de dificuldades a entrar na história. Mas eu acho que é porque era o último livro da trilogia. E eu, honestamente, não queria acabar. Porque eu ainda não tenho... O Era Uma Vez Um Coração Partido. Que é, tipo... No mesmo mundo. E eu não estava pronta para me despedir deste mundo. Que eu adorei. Mas... Pronto. Achei o início um bocado lento. Mas quando chegámos ao meio... Quando eu digo meio, não é o meio do livro. Porque isto não é o meio do livro. Mas, tipo... O meio. Estão a ver? Eu não conseguia parar de ler. Tipo, eu tinha que continuar a ler. Eu tinha que devorar este livro. Eu adorei mesmo. Eu não posso falar muito sobre ele sem dar spoilers da trilogia inteira. Porque é o fim de uma trilogia, né? Mas este livro é contado no ponto de vista das duas irmãs. Da Donatella e da Scarlet. E o primeiro, tipo... Foi contado no ponto de vista da Scarlet. O segundo foi contado no ponto de vista da tela. E eu adorei que este livro fosse contado no ponto de vista das duas. Uma falha que eu senti. É que eu gostava de ter visto mais do Legend. E ele não apareceu tanto quanto eu gostaria neste livro. Mas, por favor, leiam esta trilogia também. Depois, eu fiz uma releitura. Porquê? Não sei. Estava a marcar de ser ler este livro. Na verdade, estava a marcar de ser reler todos os livros de poesia que eu tenho aí. Em casa. Portanto, eu reli For the Broken, da Shania Lucas. Eu li este livro pela primeira vez em 2020. E eu estava numa... Faz a minha vida completamente diferente daquilo que estou agora. E foi mesmo engraçado. Ver o que é que eu tinha anotado neste livro em 2020. E o que é que eu anoto agora. Tipo, as coisas que eu acho mais importantes agora. E o que eu achava mais importante na altura. Eu na altura tinha um coração partido, ok? Agora não tenho. De todo. Mas, pronto. Este livro, para mim, é um livro de 5 estrelas. É super fácil de ler. E eu aconselho-vos mesmo. Tipo, sabem quando vocês chegarem ao fim do ano e precisarem de livros pequeninos, rápidos de ler para atingirem o vosso objetivo de leitura. Este é um deles. Depois, li o segundo livro da biblioteca, que foi A Rapariga no Abismo. É um thriller barra policial. E é o primeiro de uma saga. Mas, imaginem. Eu sinto que preciso explicar isto porque se calhar as pessoas não sabem. Sagas em policiais são tipo... Vocês não precisam propriamente ler a saga inteira. É só sobre o mesmo detetive. Neste caso, uma detetive. Que é a detetive Maddie Ice. Eu adorei. Adorei a Maddie. Adorei o Harry. A Maddie é hilariante. Ele é tipo um avô fofinho. É isso que eu senti a ler o livro. A Maddie é hilariante. E pronto. Basicamente, é encontrada uma rapariga. Ou melhor, não é encontrada uma rapariga. Calma. Uma pessoa é atropelada. E então, o detetive Harry... Detetive? Sargento? Não me lembro. É chamado ao local. Para... Por causa desse crime. Crime. Porque eles na altura ainda não sabem se foi um crime ou se foi um acidente. E a Maddie... A Maddie foi... Demorar. Despromovida. De trabalho de agente infiltrada. Porque houve uma coisa que correu mal na última operação dela. E então ela é enviada para outra cidade. Para trabalhar com pessoas desaparecidas. E enquanto o Harry é chamado a esse caso. Uma polícia vai ter com a Maddie e apresentar um caso de uma pessoa desaparecida. E então nós temos o ponto de vista dos polícias do assassino e da última vítima. E eles não sabem que os dois casos estão interligados, mas começam a trabalhar juntos. E o desenrolar de toda a história foi incrível. Eu achei que teve um bom compasso. E overall gostei muito. Foi um bom thriller. Quando nós começamos a descobrir o que é que se passou. Tipo as coisas desenrolam-se bem depressa. E para mim isso é um must. Porque eu não gosto quando enrolam ali o fim de um livro. E o fim em si foi mesmo fofo. O que é um bocado estranho se dizer de um thriller. Mas foi super fofo. E eu mal posso esperar por ler o segundo livro. Porque já foi traduzido. Para acabar as minhas leituras de Março. Eu li a última coisa que ele me disse. Da Laura Dave. Este é daqueles livros que eu já queria ler. Tipo desde que vi aqui no Youtube estrangeiro. Vai em 2021. Acho que sou eu. Mas eu nunca o comprei. Porque eu não sei. Tive esperança que ele fosse traduzido. E foi. Foi. E ai. Eu nem sei o que dizer. Eu dei 5 estrelas a este thriller. Eu sei que há muita gente que não adora. Mas eu adoro. Este livro é sobre a Hannah. A Hannah é casada com o Bowen. E o Bowen tem uma filha que se chama... Tem uma filha de 16 anos que se chama Bailey. E basicamente um dia o Bowen sai para o trabalho. Normalmente. E de repente desaparece. E a última coisa que ele disse... Deixou uma nota à Hannah a dizer. Protege-a. Protege-a quem? A Bailey. Como é óbvio. Mas ninguém sabe porque é que ele desapareceu. Ninguém sabe onde é que ele foi. Ninguém sabe onde é que ele está. E a Hannah pega e vai tentar descobrir porque é que ele desapareceu. Porque para ela não faz sentido ele ter desaparecido e ter deixado a filha para trás. E então elas vão as duas para a terra natal do Bowen. E a história começa-se a desenrolar. É que entretanto o meu cartão ficou sem espaço. Eu não sei em que anglo é que nós estávamos. Não sei onde é que eu ia. Portanto vamos fazer toda a review outra vez. Eu acho que já vos disse sobre o que é que era, não é? Mas pronto, eu achei que este livro teve um bom pace. Apesar de muita gente achar que é lento. Eu não achei. Achei super interessante todo o plot e a evolução das personagens. Porque é aquele tipo de livro em que nós conseguimos ver a clara evolução de personagens. Tipo os sentimentos delas. A revolta delas. E elas a juntarem peças ao mesmo tempo que nós vemos juntando as nossas próprias peças. Eu não sei o que é que eu estava à espera deste livro, honestamente. Em relação ao plot deste livro. Mas eu acho que não era isto. Mas também não fiquei desiludida. Tipo não foi nada bué. Tipo uau. Foi um bocado previsível. Foi. Mas eu adorei a mesma. Achei-me muito fofo. A última frase do livro fez-me deitar uma lágrima. Tem referências. Tem uma referência a Friends. Está dividido por partes. E eu adoro quando os livros estão divididos por partes. Porque sinto que leio muito mais depressa. Os capítulos são pequenos. Estão divididos por aqueles pontinhos, sabem? O que também me faz ler muito mais depressa. São pequenos. Tipo são pequenos porque estão divididos por aqueles pontos, ok? Porque há deles assim um bocado maiores. Mas leem-se super bem. Adorei a escrita dela. Adorei as personagens. Adorei o fim. Adorei o livro todo, honestamente. Eu sou muito melhor em reviews escritas, ok? Portanto, self promo. Vão seguir o meu bookstagram porque eu faço reviews escritas lá. Porque o meu cérebro fica um bocado... Tipo eu quero dizer tudo e então acabo por não dizer nada nestas reviews em vídeo. Mas dei 5 estrelas e aconselho-vos imenso a lerem. E mal posso esperar por ler mais desta escritora. Foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se já leram algum destes livros comentem aí em baixo a avaliação que lhe deram e o que é que acharam. Metam um gosto no vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não se subscreveram. E... subscreveram? Se ainda não se subscreveram. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.